Eu to malu M-L Ducapim 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 Pergunta seu nome, seu telefone não se incomoda Desculpa chegar assim, não resistindo, é mó gostosa Não se fica comprometida, não tem aliança no seu dedo Mole, eu só boto no come, então novinha não fica com medo Pergunta seu nome, seu telefone não se incomoda Desculpa chegar assim, não resistindo, é mó gostosa Não se fica comprometida, não tem aliança no seu dedo Mole, eu só boto no come, então novinha não fica com medo Vai, liga pra mãe Fala que desculpa M-L Ducapim Sobe a favela Pega a cadeira, segura de ela O seu HD para liberar Vai, liga pra mãe Fala que desculpa M-L Ducapim Vem Sobe a favela Pega a cadeira, segura de ela O seu HD para liberar Tua amiga me mandou mensagem M-L Você brota aqui na minha base Então brota Então brota Então brota Só chota na pistola Não só pode vir beber Que eu também Tô doidinho pra te comer Então brota Então brota Só chota na pistola Pujan ali Ei Rê! Pujan ali Pujan ali Pujan ali Ei Rê! Ei Rê! Você tá comando Maradê Di bom Ei Rê! Pergunta seu nome, seu telefone não se incomoda Pra chegar assim não resistir, até mó gostosa Não sei se é comprometida, não tem aliança no seu dedo Mulher, eu só bato na cama, então no avião não se incomoda Pergunta seu nome, seu telefone não se incomoda Pra chegar assim não resistir, até mó gostosa Não sei se é comprometida, não tem aliança no seu dedo Mulher, eu só bato na cama, então no avião não se incomoda Vai, liga pra mãe Fala que já tá pra casa da mulher, eu devo da escola pra poder estudar Vem, sobe a favela Pega a bandeira, segura de ela, o CHP para liberar Vai, liga pra mãe Fala que já tá pra casa da mulher, eu devo da escola pra poder estudar Vem, sobe a favela Pega a bandeira, segura de ela, o CHP para liberar Tua amiga me mandou mensagem M.L. Isso que quer brotar aqui na minha base Então brota Então brota Só chota na pistola Então pode vir beber Que eu também tô doidinho pra te comer Então brota Então brota Eram, sobe a fixe Tua amiga me mandou mensagem Me mandou mensagem Contigo Tua amiga me mandou mensagem Amigo Você tá curtindo o Paredão? Dois dias Segura